Opa pessoal, eu acabei de ouvir uma frase aqui na rede social Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer É muito louco isso, porque isso tem a ver com destino, né? Tem a ver com o que você planta, você colhe Tem a ver com disciplina, com amor à vida e com Deus, lógico Ele vai estar sempre presente Seja nos piores, nos melhores momentos da sua vida Ele é que comanda tudo Agora depende muito de nós sabermos levar essa vida Sabermos conduzir melhor a vida com amor, né? Dá atenção às pessoas que te amam, dá total atenção Não deixar passar nada em branco Deus sabe o que faz Fiquem com Deus, bom domingo a todos Eu vou dar atenção às pessoas que te amam, dá total atenção